Todo jantar de família, reunião de domingo, churrasco na laje, churrasco no quintal, sempre tem aquela pergunta que muitas mulheres acreditam que é uma questão de patriarcado ou opressão sobre as mulheres. E aí, filha, cadê os netinho? Cara, pensa num gatilho que dá em algumas mulheres quando houve esse tipo de pergunta que deveria ser natural, vindo de uma mãe que tem uma espécie de ciclo de vida. Entende que, bom, eu tive uma filha, será que a minha filha também terá filhos? Será que serei vó um dia? Bem, é o que aconteceu aqui com a querida que acabou se filmando e filmando uma conversa entre família e a mãe falando Quando é que você terá os seus filhos? É uma pergunta justa? É realmente um sinal de opressão dos tempos modernos ou dos tempos antiquados? Deveríamos abolir essa pergunta das discussões de mesa de família? Acompanha comigo esse papo aqui e vamos colocar a ideia na mesa. A geração Z está preparada para a ideia de que ela objetivamente vai ter que planejar a ideia de que terá ou não filhos? Ou vai empurrando com a barriga e deixa que o acaso, seja lá o que for, coloque um bom homem na minha vida? Ah tá, Vitória, tu já tá velha, já tá na hora de tu casar, vai ter filho com quantos anos? Você tem a sua família, construí a sua família, Vitória, entendeu? A idade tá passando, daqui a pouco você tá com uma roupinha aqui, um pezinho de galinha, um negócio de chinês. Mas aí faltam 11 dias pra eu fazer 27 anos, já casei velha. Você, você, eu não sei o que que tu tá esperando, que tu ainda não casou. Bem, apesar da estética toda moderna e tal, a menina, ela é bonita, certo? E a mãe sabe que ela é bonita e pergunta, ué, o que aconteceu que até agora você não arranjou um cara interessante e tudo mais? Porque na época dela era normal as mulheres casarem um pouco mais cedo, na verdade muito mais cedo, né? Hoje em dia, inclusive, na faixa ali de renda da classe média, onde você pensa mais em estudos, em experiência de vida, você acaba adiando, adiando a construção de uma família em prol do sonho financeiro. Inclusive, devido ao padrão de vida e até tecnologia terem encarecido alguns processos na sociedade, a galera vai pensando primeiro em tornar-se um bom vivã, não tem aquela pressa da geração passada de casar, ter filho, família. Inclusive, sabemos que para conseguir juntar uma boa renda, hoje em dia, demoram-se mais anos. O que antigamente você conseguia, com o ensino médio só, zerar a vida, agora você tá indo já pra pós-graduação, mestrado ou até mesmo, às vezes, doutorado. Cada vez mais, pra se diferenciar no mercado aí e conseguir a tão sonhada estabilidade financeira, para sossegar e focar nas suas coisas mais emocionais, mais secundárias, que não são só de sobrevivência. Mas é verdade também que muitos acabam adotando esse estilo de vida mais solteirona, né? Muitas mulheres, justamente porque não se encaixam nessa ideia de relacionamento muito jovem, porque podem aproveitar a juventude estendida até os seus 30 e pouco, 35, e daqui a pouco a gente vê. Já falamos aqui em vários vídeos, inclusive, que existe uma indústria da estética e das mulheres ricas que colocam na cabeça da mulher pobre ou de classe média de que ela tem todo o tempo do mundo. Afinal de contas, se a atriz global X ou a atriz global Y conseguiu engravidar com 50 anos, eu também consigo. Tô com 33, tenho aí mais 20 anos pra pensar sobre isso. E não é bem assim. Algumas coisas são objetivas e são até politicamente incorretas de dizer. E aí, já planejou a ideia de ter ou não filhos? Porque a pessoa não consegue contabilizar o tempo que isso vai levar. Não é apenas ter o filho, é conhecer a pessoa, ir ficando, aí faz o test drive do namoro, depois do test drive do namoro, pula para um possível noivado, e depois, talvez para um casamento ou a juntar ou algo assim, e depois, acho que vamos ter um filho. Só que só nisso aí, tem vários processos que se der errado em algum desses níveis aí, a pessoa volta pra estaca zero. Vamos supor que a pessoa noiva simplesmente termina o noivado. Bem, vou ter que voltar pra estaca zero, de voltar pra pista, conhecer alguém, Tinder, balada, lugares em comum, aquela coisa toda, me expor socialmente, enfim, ser interessante, peneirar entre os pretendentes e depois ir ficando, namorar, noivar e etc. Aliás, vou até fazer aqui uma de advogado do diabo. Apesar dessa pergunta de uma mãe, vindo de uma mãe, ou de uma tia, avó e etc, ela é natural de acontecer? Porque achar alguém, ter filhos é um ciclo natural da vida? Somos feitos biologicamente pra isso? Ela, especificamente, foi bem intrusiva e mal educada, fazendo praticamente uma inquisição com a fulana, né? Inclusive, não tem um meme que algumas mulheres dizem que são as netas das bruxas que não foram queimadas? É, parece que a sua mãe ou a sua avó eram bem crentes, inclusive, tá rezando o terço, indo na missa, indo no culto, eu acho que essa linhagem aí não é das bruxas não, querida, tá mais para as inquisitoras. Mas o era parte, ela foi bem intrusiva e isso é escroto de fazer e tal. Mas é aquilo, né? Nós somos a primeira geração de solteiros, em maioria, que está começando a pensar em permanecer solteiro pelo máximo de tempo possível ou até mesmo nunca casar. Tem muitos homens aqui na comunidade, inclusive, que sequer tiveram uma péssima experiência com casamento e divórcio, poucas namoradas tiveram e já tem na cabeça que nem pensa em casar. Seja por experiência dos outros, seja pelos relatos que vê, seja pela bolha em que vive, convenceu-se de que não quer casar. Mas ainda não é a maioria. Como eu disse, é uma bolha. Muitos vão cobrar daqui a pouco pela sua solteirice. Tá solteiro por quê, irmão? Você tem algum problema de personalidade? É estranhão? É uma pessoa difícil? É doido? Enfim. É fora da caixa? Como é que é o negócio? Alguém vai cobrar, sim. Assim como cobram ou já cobraram as mulheres ao longo do tempo. Agora, no que a mãe dela tem razão é, sim, geração Z, você vai ter que planejar a ideia de ter ou não filhos. Não é algo que acontece com você. Vai ter que ser pensado e racionalizado. Que tipo de homem eu quero me relacionar? Será que vai ser com esse aqui? Vamos vendo. Isso se você quiser ter filhos. Se não quiser, você simplesmente vai vivendo essa vida de solteiro, né? De monogamia e monogamia, ou combina com um parceiro que também não queira ter filhos e segue a sua vida. Só não pode, depois, no meio do caminho, sentir a pressão, entre aspas, que muitas vezes é autoimposta por algumas mulheres, de ver a amiga casando, a amiga de véu, a amiga não sei o quê, e aí vai lá e fica pressionando o namorado, que antes tinha combinado com ela de que não ia ter filhos, e ela aceitou, de que agora mudou de ideia. Isso acontece muito, tá? Muitas mulheres, quando começam a namorar novas, lá por seus 23, 25 anos, quando chega nos 29, nos 31, pode acontecer de amor, mudei de ideia. Queria ser mãe, você não pensa em ser pai, etc. Ué, mas a gente combinou. Tava tão bom. Pois é, mas eu pensei bem, tá chegando a hora, eu tô pensando assim e tal. Coloca nos comentários se você já passou por essa experiência aí. Você começou a namorar antes dos 30 com uma mulher, e essa mulher, ao longo do tempo, foi mudando de ideia, sentiu aí uma espécie de peso da decisão, e acabou empurrando pra você a ideia de ter filhos, mesmo depois de ter combinado que não queria. Isso acontece muito. Então, geração Z, sim, racionalize a ideia de ter filhos. Com que idade? Quando? Porque pode acontecer, sim, de você estar no meio do caminho, terminar, e ter que voltar da estaca zero, de conhecer, ficar, namorar, e etc. Isso não é politicamente incorreto. É a nossa condição humana e biológica nos impondo um prazo para algumas coisas na vida. Mas algumas pessoas só estão entendendo agora que existem fases na vida. Impressionante, né? Daqui a pouco tem que falar que a grama é verde. Não, a sua avó e a sua mãe não são opressoras por perguntar isso a você. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores.